Música Olá meus irmãos do canal Promessas A paz do Senhor, uma alegria poder estarmos de volta aqui no canal Promessas A TV do seu jeito com mais uma edição do programa Adpel na TV Dezembro, está chegando o final e nós vamos começar o ano novo 2018 está chegando Nós vamos falar sobre isso hoje aqui no programa Adpel na TV E comigo, ao meu lado, meu pastor presidente, pastor Neuto Pereira Abreu Pastor Neuto, uma honra poder estar com o senhor A paz, o senhor alegria estar ao lado do senhor aqui hoje Pai, senhor, muito obrigado, pastor Elias Pastor Nando, estamos aqui para conversar com você sobre o próximo ano Pastor Nando, a paz do senhor A paz do senhor, pastor Elias A alegria minha estar aqui, mais uma vez Maravilha, o final do ano chegou Nós vamos completar os 365 dias do ano Ano novo chega, pastor O que a igreja tem a dizer com relação ao ano novo? Ano novo A Bíblia diz em tudo dai graças E não existe uma oportunidade mais propícia para que se louve e adore a Deus De você chegar ao final de mais um ano Graças a Deus nós estamos chegando ao final de 2017 Que para uns foi bom, para outros nem tanto Para outros talvez péssimo Mas é a vida Nós estamos aqui Você que nos assiste também está aí Deve exaltar o seu Deus Pelo ano que se finda E buscar de Deus Para que o ano que se aproxima Seja um ano de bênção para a sua vida E nós, as nossas igrejas Servem como opção para você Para vir passar o ano novo com a gente Nós vamos começar o ano E tem muita gente Que diz assim Ah, eu vou fazer uma viagem Eu vou para a Europa Outro para os Estados Unidos Outro para aqui mesmo Para Goiás Pastor Nando Na opinião do senhor O senhor acha que é importante Passar o ano novo Começar o ano novo Dentro da igreja Orando? Com certeza, pastor Elias Na verdade É interessante Que viajemos Ou que Estejamos Confraternizando a gente de família No Natal Nós já falamos no programa anterior Mas a passagem de ano Dia 31 É muito importante Que você escolha a sua igreja Escolha uma igreja Para estar agradecendo a Deus Pelo ano que se passou Se foi bênção O ano de 2017 Temos motivos para agradecer a Deus Por essas bênçãos Se não foi tão legal Se os objetivos Não foram alcançados É hora de pedir a Deus Que 2018 Esses objetivos Venham ser alcançados Que o ano de 2018 Seja diferente Então nós temos motivos De qualquer jeito Para estar agradecendo Ou clamando a Deus Por um ano melhor É importante Que você passe o ano Entre o ano de Meia noite Desde 2017 Entre 2018 Na presença de Deus Na sua igreja E eu aproveito aqui Desde já De maneira preliminar Já para convidar você Que está perto Do Jardim Tropical A ir passar o ano Conosco Na Adipel Do Jardim Tropical Lá no Garavelo E aqui no... Estou lá no Jardim das Cascatas Das Cascatas Que apareceu de Goiânia É próximo ao Tiradentes E a Vila Robana E nós temos Muitíssimas opções Muitíssimas opções Para fazer isto A Adipel A Igreja Matriz Está aqui no Pedro do Vico Que nós vamos ter Que nós vamos ter um momento Muito especial Na passagem do ano Além de aguardar O ano novo Em oração Na hora que Tocar Que deu a meia noite Nós recebemos Com um brado De glória Deus É assim que a gente Recebe o ano novo Convido você Para que faça isto Receber o ano novo Com glória Deus Aí a gente vai Ter um momento De ceia Depois um jantar Gostoso Confraternizar Você que encerra o ano Com muita saúde Com muita paz Eu abro entre parênteses Aqui para fazer um comentário Muito importante A Igreja Evangélica Brasileira É a única entidade Religiosa Que o ano todo Ensina as pessoas Como viverem melhor Com relação a casamento A administrar uma empresa A ser pai A ser mãe E nós queremos Neste final do ano Fazer uma oração profética Pastor Newton Eu acho que todos os pastores Da ADPEL Vão fazer isso Declarando que 2018 Seja um ano melhor Um ano de eleição Um ano de mudança E para que o Brasil Melhore Porque hoje nós estamos Vivendo hoje Uma crise econômica Muito grande 14 milhões De brasileiros Desempregados O Natal Para muitos brasileiros Vai ser um Natal magro Mas para muitos brasileiros É um Natal cheio de paz E alegria O senhor concorda comigo? Com certeza Venha buscar a Deus Porque Deus é a resposta Para todas as Angústias E indagações E para todas as vontades Venha buscar a Deus E ele com certeza Vai te ouvir Nós vamos para o nosso primeiro intervalo E daqui a pouco nós vamos voltar Com o segundo bloco Último do programa ADPEL na TV E a pergunta é essa Tem algumas simpatias Que as pessoas usam Para começar o ano O que é isso? Isso é bíblico? Nós vamos falar já já sobre isso Então sai daí Acompanhe a nossa programação E a gente volta já já Venha participar das reuniões na ADPEL Terça-feira Dezenove e trinta Culto de ensino Quarta-feira Dezenove e trinta Quarta-feira da vitória E domingo Às 18 horas Culto da Família Acesse portaladpel.com.br ADPEL Igreja Assembleia de Deus Do setor Pedro Ludovico Rua mil e trinta e quatro Esquina com mil e trinta e oito Setor Pedro Ludovico Telefone três dois cinco cinco Vinte e um oitenta Aleluia Muito bem Estamos de volta Com mais um bloco Do programa de PEL na TV O último bloco Do programa de hoje Nós estamos falando Sobre o ano novo Pastor Neus A pergunta ficou No bloco anterior Assim ó O que o senhor acha Das pessoas Que fazem simpatia Por exemplo Começar o ano novo Com o pé direito Começar o ano novo Com roupa branca O que a Bíblia diz Sobre isso? Com todo respeito Às crenças Das pessoas Mas isto não tem Valor nenhum Para que você possa ter um ano bom O que importa É o seu posicionamento diante de Deus Só Deus pode propiciar você vitórias nesse sentido E também as suas atitudes Não adianta você Eu vou para a igreja Com este tipo de roupa Eu vou na praia Jogar Um galho de flores Sei lá E andar descalço na praia De roupa branca Isso não tem valor nenhum Para dizer que isso vai te abençoar Vai ser objeto de vitória Para a sua vida O que pode te abençoar Chama-se Deus E onde você pode buscar a Deus? Dentro da sua casa Em qualquer lugar E principalmente Coletivamente Numa igreja Doutor Nando O que o senhor acha com relação a isso? A simpatia Muitas pessoas praticam Inclusive algumas religiões Tem esse comportamento Nós não estamos aqui Contra nenhuma religião A nossa missão aqui É simplesmente falar sobre algo que nós aprendemos Através da palavra de Deus A opinião do senhor com relação a esse negócio de simpatia Roupa branca Entrar com o pé direito Dar três pulinhos na praia Tem esse negócio aí Tem Como disse o nosso presidente Com todo respeito a quem crê assim Mas eu quero falar que é o nosso povo O povo evangélico Para nós isso não existe A Bíblia diz que não há encantamento Para nós que somos descendência de Jacó Dos patriarcas da fé Descendentes de Abraão Filhos de Deus Que cremos em Jesus Cristo Nosso Senhor Que é Ele que proporciona as bênçãos Nas nossas vidas Nós sabemos que da história de Israel Teve um rei que faliu A sua vida ministerial Faliu o seu governo Porque foi buscar encantamento Nós sabemos que Jesus No capítulo 6 do Evangelho de Mateus Ensinou nós a orarmos E a orar ao Pai que está no céu Simples e exclusivamente E Ele ainda disse que não era por vãs repetições Que as bênçãos chegariam até nós Então não é repetir passos Não é repetir roupa Tem gente até que Tem uma cueca específica Para ir nesses eventos Não é isso que vai Te trazer bênção Tem gente que usa Uma calça específica Uma roupa específica Sapato branco Sapato branco Tem nada a ver É Jesus que vai abençoar o seu ano E nada mais É Jesus que vai proporcionar As bênçãos para nós Lembrando que nada contra Com relação ao que você usa A gente está falando aqui A luz da palavra de Deus Essa é a nossa ideia A nossa intenção E tenho certeza que 2018 Pastor Neus Era um grande ano Para todos nós brasileiros Gente, além do dezembro Ser um mês especial Natal Final de ano É um dia especial Para todos nós Aqui da Adipel Na TV Do Ministério Adipel Assembleia de Deus Pedro Ludovico Aniversário do nosso pastor presidente Nós tivemos uma grande festa Eu quero que você acompanhe agora Esta matéria Que para nós Foi muito importante Esse dia Onde nós abraçamos O nosso pastor Porque o nosso pastor presidente É uma pessoa muito especial Para nós A nossa cobertura espiritual E nos ajuda muito Veja aí Música Música Mais um aniversário Do pastor Neuton Pereira Abreu Pastor presidente Da Adipel Música Música Que Deus possa renovar As suas forças Dando cada dia Saúde Orientação Direção de Deus Para presidir Tão grande povo Que o senhor te confiou E eu posso dizer Com toda segurança Nós não tememos o amanhã Dias melhores Virão para todos nós O amanhã será melhor Do que hoje Porque nós estamos No centro Da vontade de Deus Pastor Neuton É uma pessoa Que é muito querida Em Goiás E no Brasil E a nossa oração É que Deus lhe dê saúde Muita força Para continuar sendo O que ele sempre foi O companheiro de primeira hora Deus te abençoe muito Pastor Neuton Sua família E o campo que você preside Eu o conheço Há mais de 40 anos Sempre foi esse homem Sensato Equilibrado Tranquilo Então quero nesta hora Cumprimentar Pelo aniversário dele E desejar que essa data Repita muitas e muitas vezes Falta palavras para expressar o que é o meu pai O homem exemplar O homem de caráter O homem íntegro Que tem nos ensinado o caminho certo Eu quando era criança Vendo ele pastorear E um dia ele falou Josué O que você pensa na sua vida filho Eu falei Pai eu quero ser pastor Que nem o senhor Então meu pai para mim É uma referência E eu tenho aprendido muito com ele Eu quero poder corresponder Todas as expectativas Que ele depositou em mim Junto com a minha família O meu filho Quer dizer que nós estamos aqui Para somar Ajudar E dizer que nós te amamos E como sogro É um bom sogro? Não pode mentir aqui Viu? Não é maravilhoso É muito bom sogro É bom pai É bom avô Excelente Bisavô Bisavô Então assim Ele é realmente um exemplo A ser seguido Há um texto Na palavra do Senhor No livro de Salmo Que diz Os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor Por isso que Deus tem confirmado Seus passos A frente desse ministério E dos outros Por onde o Senhor passou Mas porque o Senhor É um homem bom Um homem Que tem se dedicado A servir ao Senhor E feito um grande trabalho Parabéns Pastor Neutro Parabéns A todo o ministério Do setor Pedro do Vico E vida longa Ao Senhor E a toda a família Deus abençoe Deus abençoe Toda a família Abreu Em nome de Jesus Eu quero aqui também Poder deixar a minha mensagem Parabenizando o querido Pastor Neutro Presidente da Assembleia de Deus Pedro do Vico Pastor Neutro Que é uma referência Para todos nós Este homem Que tem uma linda história Na convenção No nosso ministério De Madureira Recebo meus parabéns E um grande abraço Ao Senhor Meu pai sempre tem nos instruído A trilhar nos caminhos certos Desde pequeno Então Se hoje sou o que sou Agradeço ao meu pai Né Os meus filhos E só tenho a agradecer a Deus A vida Pela vida do meu pai Viu Quer dizer que eu te amo muito Devo a minha vida ao Senhor Tudo que eu sou Devo ao Senhor Tá bom Um grande abraço Te amo Eu estou aqui Completando 68 anos E parece que O meu projeto Ou o projeto De Deus na minha vida Para a igreja Parece que está meio começando Meu muito obrigado Adipel Muito bem pastor Chegamos ao final De mais um programa Adipel na TV O último de 2017 Parabéns pelo aniversário Obrigado E nós juntos Vamos desejar Aos nossos assistentes Vocês que estão aqui Assistindo Adipel na TV Um feliz 2018 Que Deus te abençoe Que Deus proteja você E que a sua família Seja guardada Debaixo das proteções Do eterno Glória a Deus Deus abençoe você Sua casa Sua família E até o próximo ano E que a sua família Deus abençoe você Que caramba E que a sua família